Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu e hoje trago-vos aqui este maravilhoso motor da Brother Hobby que é o R6 22 R7 com, esta opção foi com 2700 KV. A minha opção na escolha destes motores recaiu essencialmente por causa do tamanho dos regulamentos, que é o tamanho de 944 e também pela questão de ser esta marca Brother Hobby. Brother Hobby que já me trouxe algumas boas experiências, tenho plena confiança nestes motores, são motores muito bons, componentes muito bons também, aqui a filmagem não faz juros à beleza que estes motores têm, são motores também extremamente bonitos e que nos vai dar grande beleza também por sua vez ao nosso drone. Ora bem, características técnicas que é o que interessa, é um motor que podemos usar de 4 a 5S, os magnetos são arqueados, como poderão verificar por aqui, vê-se que são arqueados e são de, são os N52H. Depois o que é que posso acrescentar mais? Esta peça central é em titânio, o que nos vai trazer alguma leveza e também robustez e grande resistência a quedas. Aliás, também é oco, por aí também vamos poupar algum peso. Depois aqui os componentes são em alumínio 7075, que é um alumínio bastante resistente também, bastante porta. Aqui em baixo leva porta, não tem o C-clip, que é também muito bom. Aqui a parte de baixo é descoberta, o que eu tenho apostado muito na utilização destes motores assim, sem aquela peça completa em baixo. Estes são assim neste formato, o que nos vai trazer também um bocadinho mais de leveza ao motor. Aqui o fio tem bom comprimento para quem usa um 4 em 1, e o que é que eu poderei acrescentar mais assim de repente? O parafuso é M5 e pronto, e o peso eles dizem que andará perto das 30 gramas. O que é que vem mais na embalagem? Vem o parafuso, também com uma cor engraçada, é um milagre, também que vai combinar com as cores do motor. E as caixinhas, onde os motores vêm são estas caixinhas assim, que não traz nenhuma garantia de proteção aos motores, mas pela minha experiência, pelo material todo que eu tenho comprado na Banggood, nunca tive problemas nenhum em que o motor viesse danificar por utilização deste tipo de transporte. Ora bem, então vamos passar aqui ao facto de pesarmos o nosso motor, obviamente se a balança ligasse. Eles dizem 32 gramas, vamos então pôr aqui o nosso motor. Ora, ele dá-me 30 gramas, o que é melhor do que o anunciado, 31 gramas. O carro obviamente não será usado na totalidade, portanto penso que o motor andará muito perto das 30 gramas depois de montar. São motores como eu já disse, como já referido a Bradorobi, uma opção a recair nos 2700KBs. Obviamente que é um motor que, como puxa muita amperagem, aconselho vivamente a quem usa estes motores, usar uma LS5040, não os 50-45 ou 50-46 ou 50-51 das Cyclone, que eu uso só o Cyclone, mas aconselho vivamente a usar uma 50-40, porque tem menos espaço e vai baixar um bocadinho também a amperagem. E o consumo, obviamente, da bateria. Baterias, aconselho, está do 95C às 1550, que se pode comprar facilmente aqui ao lado em Espanha, no site que é MercadoRC, que é onde eu basicamente compro todas as minhas baterias e também, de facto, deles não nos cobrarem o IVA, o que nos vai permitir um bom desconto. Acima dos 100€, eles também oferecem os portos. Ora bem, o que é que posso acrescentar em relação a este motor? Portanto, não há muito mais que eu possa dizer. Eles têm algumas versões de KBs. Têm 1750, que eu penso que será para utilizar os 5S. Têm 2150, 2400 e esta opção, como já tinha referido, 2700KBs. que eu quero ficar com um drone bastante potente e com bastante rotação. E pronto, basicamente é isto. Volto a salientar os aspectos mais importantes na escolha deste motor, que foi o facto de ser 2207, peço desculpa, o que nos vai trazer alguma leveza. O facto de usar alumínio 7075 e esta peça central em titânio. E depois, obviamente, nos rolamentos 944, que me vai permitir que, apesar de existirem quedas, que é inevitável com um drone de corridas, apesar de existirem quedas, um rolamento com estas medidas mais substanciais do que os outros que eu tenho visto, pode nos trazer um bocado mais de longevidade na utilização destes motores. E pronto, era basicamente isto que vos queria trazer aqui neste vídeo. Um abraço a todos e bons minutos. Tchau. Tchau.